Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Praticamente desde que o primeiro jogo do mundo foi criado, já se pensava em alguma forma de burlar para você não comprar, burlar a cópia do jogo como um geral. Isso acontece desde sempre, e jogos aí, vira e mexe, são pirateados. Hoje aí, alguns jogos com umas proteções aí um pouco mais robustas para evitar pirataria, ainda assim a galera consegue quebrar, porém com mais dificuldade que antigamente. Mas ainda assim existem jogos que acabam vazando parcialmente ou de forma completa aí, apenas antes do lançamento, porque alguém consegue de alguma forma craquear esse jogo. E hoje vamos falar disso, de pirateiros de plantão que ficam ali olhando no Crack Watch, se seu craque do seu jogo já saiu para você baixar. Esse vídeo é uma homenagem a vocês, jogos aí que saíram completos ou parcialmente completos, antes do seu lançamento, pirateados na Interrebs. Vamos falar disso aqui hoje, então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal aí e vem comigo, muchachos, para a gente falar disso aqui. Um dos jogos anciões aí, principalmente dos jogos de PC, é Doom. E no PC é onde a pirataria rola mais solta até os dias de hoje. Os jogos até recentes da Bethesda, como Rage 2 e Doom Eternal, por algum tipo talvez de acidente, eles vieram sem a proteção de novo anti-hacker no seu executável. Então, no lançamento, esses jogos aí foram, assim, já craqueados mesmo. Dava para você logar com a conta, mesmo a sua conta mesmo ali da Bethesda e jogar o jogo normalmente, mesmo sem ter comprado nada. Porém, né, a gente tem o Doom 3, que foi inclusive um excelente salto gráfico para a sua época, em que ele vazou alguns dos primeiros levels do jogo, tudo que tinha sido mostrado na E3 da época. Se eu não me engano foi lá em 2002, pois é, estamos ficando velhos. Parece que os caras culparam alguém da ATI, que estavam trabalhando ali no quesito gráfico do jogo. Alguns dos funcionários parece que pegou o código do jogo e vazou ele total na internet, dando a possibilidade da galera jogar uma versão alfa do Doom 3. O que era bem interessante para o Kamau, principalmente os ânimos da época. Diferente de um lançamento totalmente prejudicado, sem lançado o jogo completo, aqui pelo menos aconteceu uma coisa que acontece hoje em dia. A galera às vezes lança a alfa de um jogo e deixa para a galera ir comprando até lançar a versão final. Na época não tinha muito disso, mas aconteceu, ainda assim o jogo vendeu para caramba, né, a final é Doom e isso deu mais gostinho na galera de querer jogar o jogo. Mas sim, o alfa foi disponível aí dois anos antes do lançamento do jogo, o que foi bizarro, velho, ver isso na internet na época. Outro jogo que deu uma treta enorme foi de Half-Life 2. E Half-Life 2 é um dos maiores jogos de todos os tempos, porém ele teve conturbações bem conturbadas no seu lançamento, né. Ele foi adiado deveras vezes, o que já deixou a galera meio pistolaça da vida, né. Até que então ainda um cara conseguiu invadir os servidores da Valve e roubar o código do Half-Life 2 e lançar ele todo na internet. E bem, como o jogo tinha sido adiado várias vezes, ele lançou o projeto do estado atual, o que mostrou, além de você poder jogar parte do jogo ali todo, mostrou o quão ainda faltava polir, criar e montar ainda parte do jogo que ainda não estavam prontas, né, para ser lançada ainda. E a galera conseguia ver que realmente estava tendo adiamentos porque eles não estavam conseguindo finalizar o jogo. É um jogo bem revolucionário, é um jogo que mudou muito a indústria, então é meio plausível que teve problemas, talvez algumas dificuldades, mas vazou. E aí o cara, né, depois ele ligou e confessou que foi ele que fez isso, mas que não fez por maldade e que na verdade ele fez isso mostrando que ele tinha habilidades ali, né, para poder trabalhar na Valve nesta área aí de proteção. Aí o cara falou, beleza, vamos fazer isso então, vou te chamar para uma entrevista, mas na verdade, né, ele tinha combinado com o FBI de marcar uma entrevista fake para prender o cara. Olha que louco, mano. Pois é, porém ele foi preso depois na Alemanha mesmo e ficou dois anos aí, como se fossem serviços comunitários. O que é bizarro que aconteceu aqui, a Valve realmente ficou pistolaço e foi atrás do cara, maluco. O pior que esse vazamento expôs a empresa toda, ó, falta fazer tudo isso aqui em Half-Life 2 ainda. Olha, olha a safadeza. Pois é. Mas se você acha que só nos computadores saem os pirateixos de plantão, é óbvio que a gente não pode esquecer do nosso incrível e maravilhoso PS2, que além de ser um console muito popular e um dos melhores consoles de todos os tempos, esse bichinho era pirateado. Meu Deus do céu. Quem nunca foi na feira com 5 conto para pegar um joguinho, véi? 10 contos e pegava dois CDzinhos ali com aquela capa de plástico que ficava meio amassada, dava para ver o reflexo do sol, véi. Cara, isso é uma nostalgia incrível. Não tão incrível porque a gente estava pirateando o bagulho, né? Mas era incrível da mesma forma. Enfim, o GTA também, o San Andreas, era um dos jogos mais antecipados da época, véi. Muita gente estava louco por esse jogo lá em 2004 e ele saiu primeiro nos consoles, né? Para depois, um ano depois, ir no PC. Então ele acabou vazando antes do lançamento, uma semana mais ou menos antes do lançamento, aí para o PS2, que teve sua versão pirateada e já estavam sendo distribuídas na internet. E quem sabe, eu não lembro disso na época, mas quem sabe até nos maravilhosos camelôs do Brasil. Provavelmente já devia estar. Ou era já aquele negócio, GTA San Andreas, né? A capa ali, mas era um mod de GTA Vice City. Tinha muito disso, véi. Era bizonho. Mas ainda assim vazou o joguinho todinho porque foi meio... Não foi dois anos igual o Doom. Foi uma semaninha aí antes do lançamento. A galera já estava podendo jogar esse jogo. Aqui a gente tem Hitman 2, que já é um jogo bem mais atual. E a gente já está falando na época pós-denuvo. É um dos antissistemas aí, antipirataria de jogos, que tem dado muito trabalho ultimamente, né? Na verdade, ele não é inquebrável, mas ele dá trabalho para quebrar. Alguns jogos acabam sendo quebrados rápidos. Outros demoram. Tem jogos que ficaram quatro meses para serem pirateados, o que já garante aquela venda inicial do jogo. E as empresas gostam muito do The Novo. E ele tem mostrado, de certa forma, sucesso. Embora as polêmicas dão problema no PC e para flipas. Porém, o Hitman 2, ele tinha essa proteção. Porém, a versão do The Novo que ele vinha já tinha sido quebrada anteriormente. Então, o que aconteceu? O jogo, ele saía aí quatro dias antes para quem fez a pré-order do jogo. Quem comprou o jogo antecipado poderia jogar quatro dias antes. É óbvio, né? Que os caras conseguiram ter acesso a isso no dia ali da pré-order. Quatro dias antes. O suficiente para no mesmo dia, basicamente, eles conseguirem quebrar o jogo e lançar o jogo pirateado na internet um dia depois. Ou seja, quem comprou na pré-order não fez diferença nenhuma. E quem não comprou na pré-order ou nem comprou o jogo pôde jogar antes aí de todo mundo que ia comprar o jogo no lançamento. Então, meus amigos, sim. O jogo praticamente foi pirateado antes de sair. Três dias antes de sair para quem não fez pré-order. Graças à própria pré-order, os caras conseguiram fazer isso. E o The Novo aí perdeu o feio dessa vez. Foi um dos recordes aí do The Novo ter sido quebrado nas Interribs da vida. Outro jogo aí que também foi meio que mais culpa da empresa do que dos próprios Crackers, né? Na verdade, a culpa também é dos Crackers, mas enfim. Que ele foi pirateado aí já há uns três dias antes do seu lançamento. Foi o Final Fantasy XV quando ele veio para o PC. E foi tudo culpa da Orange por algum tipo de bug. E ele fez algum tipo de bug na própria plataforma. Que, diferente da versão da Steam, a demo, tinha proteção anti-pirataria. Porém, por algum raio de motivo, cara, a versão da Orange do Final Fantasy XV não tinha isso na demo. Não tinha proteção nenhuma. O que foi possível, os caras conseguiriam acessar ali o jogo. Conseguirem ali acessar, consequentemente, o jogo completo. Acessaram o jogo completo e já lançaram na internet aí. Três diasitos antes do seu lançamento. Parabéns, EA, pelo excelente serviço. Como sempre, ajudou o jogo a ser pirateado. Olha que loucura. Outro jogo que saiu antes, mas que não fez tanto barulho. Porque ele era meio desconhecido. Era o Sexta-feira 13. Que, depois, ele ficou meio que popular. Ele meio que deu uma viralizada na internet, esse jogo. Mas aí, foi já depois do seu lançamento. E hoje, o jogo já virou esquecido de novo. Você podia ser o Jason ali. E as outras pessoas tinham que fugir, lidar com o Jason. Foi um jogo que ficou bem famosinho por um período de tempo. Mas depois, já começou a cair no esquecimento de novo. Mas no início do lançamento, ele não era tão famoso assim. Mas, por algum raio de motivo, ninguém sabe muito bem. O jogo apareceu aí nos sites mais famosos que os pirateiros gostam de acessar. Para poder ser baixado. E, cara, o pior de tudo é que o jogo tem um acesso online. E essa versão aí que saiu, poderia jogar online normalmente. Você podia chamar os amiguinhos. Eu não lembro se o jogo, ele é P2P. Se for, provavelmente era por isso que já dava para jogar online. Porque se ele tivesse um servidor dedicado, eu acredito que não funcionaria. Mas, enfim, de certa forma, ele vazou aí. Antes, acho que foi uns 3, 4 dias antes também. Que ele saiu e a galera pôde fazer La Fiesta. Fica a vida aí da vida. E, só para finalizar aqui, as menções honrosas. Porque eles apareceram lá no meu vídeo. Jogos que vazaram antes ali do lançamento. Que foi o Halo 3, que também foi para as lojas antes. E alguém pegou o CD e vazou o jogo completo na internet. Meses antes do lançamento. Foi muito tempo mesmo. E os jogos do Nintendo Switch. Que, às vezes, saem antes para a loja. Alguém vai, pega aí e pirateia ele. E desbloqueia na internet. Porque o console já é pirateável. E o caso do Smash Bros. Que saiu semanas antes do lançamento. E tantos outros jogos aí que saem dias antes da versão original sair para o grande público. Sai na versão Piratex da vida. Então, são esses joguinhos aí que foram pirateados antes mesmo de serem lançados. Que tristeza de viver. Eu muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui. Um beijo no popô. 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 Obrigado.